Só que aí eu continuei falando bobagem. Nós temos um clube de assobiadores. Aí o clube de assobiadores... Pra que serve um clube de assobiadores? Pra estudar o assobio nas suas mais amplas possibilidades. Por exemplo, lá na Espanha tem uma ilha que se chama Ilha de Gomera e as pessoas, pra se comunicar, elas usam o assobio. Porque é uma ilha de rochas vulcânicas e daí as pessoas não podem se locomover. Então, em 1865, tem um registro que o padre estava dando o sermão de fim de ano na igreja, a porta estava aberta e na porta tinha um assobiador. Aí o assobiador assobiava pra outra pessoa, aquela pessoa passava pra outra pessoa, e a 14 quilômetros o assobiu contando história. Aí isso eu achava que era uma coisa bacana e eu não sabia isso. Então, o assobiu, por exemplo, eu fui pra um campeonato europeu de assobiadores. Chupa essa manga. Tinha 22 assobiadores profissionais e eu que não sabia assobiar. Mas eu sabia, sim, eu gostava de estudar o assobiu. Aí eu entrei numa sessão que chamava Novidades, que eu queria o diploma deles, eu queria dizer assim, olha, eu participei, não importa em que situação. E aí o que aconteceu foi que eu fui contar a história do assobiu no Brasil. No assobiu, no Brasil, a gente assobia pra cachorro. Espécies diferentes se comunicando. Olha a importância do assobiu. No assobiu, a gente assobia pra moça bonita. Às vezes, você não consegue levar ela pra cama nem pra casa, não é? É o assobiu de corte, que é assim. No supermercado, você não pode assobiar, sabia? Se você assobiar no supermercado, eles acham que você está roubando. Se você assobiar na rua, eles acham que você está louco. E em casa, sua mãe não deixa você assobiar. Aí, o que precisa? Precisamos de um assobiódromo, não é? Aí fui lá, falei com o cara, ele já veio com o projeto, com a maquete do assobiódromo. Aí minha mãe, assim, pra que assobiódromo? Subi aqui em casa mesmo. Eu disse, pode? Pode? Então eu assobiei, assim, ó. Ela disse, nunca mais me assobia aqui dentro de casa. Você não pode assobiar na rua porque eles acham que você está louco. Você não pode assobiar no supermercado porque acha que você está roubando. Você não pode assobiar em casa porque sua mãe não deixa. Então o que a gente tem que fazer? Criar um assobiódromo. A gente criou assobiódromo, a gente não conseguiu efetivar ele. Mas a gente tem, chama Fernando Sabino, em homenagem ao Fernando Sabino. Então, só que daí na nossa pesquisa a gente descobriu que na China as mulheres de coito usam assobiu para substituir os convencionais gemidinhos falsos. A casa de fregueses que também assobiu, são poucos e raros. Só que eu não sabia que atrás do vidro tinha um chinês que entendia português. Quando eu saí ele veio pra cima de mim e disse assim, na China não é tudo assim, na China há 55 etnias diferentes. Aí eu disse assim, é, mas isso aí acontece nas camadas baixas da população. Contornei o homem. Só que aí ele chegou e disse assim, eu já vi muita coisa na minha vida, mas eu nunca vi uma pessoa, nem na China, estudar uma coisa tão insignificante com tanta dedicação como o botão. Grandes coisas, como dizem na Índia. E na Índia, sabe por que eles usam assobiu? Pra passeatas, eles enchem o estômago do assobiu e andam. Aqui eles assobiu, se você assobiar assim, pra dentro você enche o seu estômago e você não sente fome. Então, é uma saída. Por exemplo, no Tibé, sabe o que que é? Na Tibé, o vento, que é o pai dos assobiadores, ele assobia, sabe por que que o vento assobia no Tibé? Pra pentear a alma dos monges. Já que os cabelos não dá pra pentear. Já que os cabelos já eram, né? Então, o cabelo é uma coisa muito importante. As pessoas dizem, por que que você não corta? Eu disse assim, eu não vou cortar meu cabelo. Você mandar eu cortar esse cabelo é como você mandasse o travesti cortar os pendurados dele. É o ganha-pão dele, não é? Eu, por exemplo, se eu não tivesse tupete, a mulher não ia me chamar. Pra que que ela vai chamar um... Tem tanta gente bacana aqui. Estamos no escuro, estamos finos. Claro. Então, o negócio é assim. Comigo é assim, gente. Acaba a luz, acaba a pilha, chove, tem vento, tem tudo. Mas eu não ligo não, sabe por que? Eu encarno isso todo como sinais da natureza, não é? Então, vou cantar uma musiquinha pra vocês, que não é minha. Pode ser? Quando é de manhãzinha para mim, já é meio-dia em ponto para alguém. Para muitos, essa hora já é tarde, outras tantas luminárias logo vêm. Bem cedinho é a idade da criança, logo mais vem vindo a maturidade. Bem cedinho é a idade da criança, logo mais vem vindo a maturidade. Nesse mundo boa árvore dá bom fruto, dependendo da sua utilidade. Nesse mundo boa árvore dá bom fruto, dependendo da sua utilidade. Passa a sombra, já nos vem um novo dia, pleno de luz o sol com sua claridade. Passa a sombra, já nos vem um novo dia, pleno de luz o sol com sua claridade. Esse hino é do padrinho Alfredo, chama Relógio do Tempo. Então, às vezes, assim, até no escuro, a gente tem uma história africana. O professor pegou e deu uma moeda para cada aluno. Amanhã vocês tragam uma coisa que encha do chão ao teto. Todos eles trouxeram a moedinha de volta, só um que não. Aí o professor disse, quem que falta? Ele falou, o que você comprou? Um toco de vela. E acendeu a vela. E acendeu a vela e clareou do chão até o teto. Aí o professor veio e apagou. Daí sabe o que ele falou? Agora o senhor encheu de escuridão. E é o que nós estamos aqui nessa hora, não é? Apaga-se a lâmpada, porém a luz não se apaga. Sim, principalmente porque meu nome é Hélio. Pô, Hélio sabe o que é? Sol, meu. É, eu mesmo no escuro ainda estou enxergando. Aí minha mãe falou assim, eu disse assim, pô, por que a senhora me chamou de... Meu nome é José Hélio. Tem o José, que é o carpinteiro. Que é a madeira. Na minha vida tem o José na frente. Aí eu disse assim, mãe, por que a senhora me chamou de José Hélio? Meu irmão chama Francisco por causa do meu avô. Minha irmã chama Rosa por causa da minha avó. Só eu saí da linha. Ela disse, ah, porque tinha uma novela e eu assistia. E eu adorava um personagem chamado José Hélio. Aí eu disse pra ela, que sorte que eu tive. Já pensou se eu tivesse nascido mais recentemente? Eu corria o risco de me chamar Francisco Cuoco. É uma pouca vergonha, né? Hélio Leitz. Acho que eles apagaram só aqui, porque lá fora, lá, já está? Está chegando. Ah, está chegando. E daí, o que você quer saber? Então vamos lá. Essa terra não tem dono, então me mostra a escritura. Nada aqui é de ninguém, é a verdade mais pura. Quem semeia, planta e colhe, passa fome nesse chão. Quem explora, come tudo. É a lei dessa nação. Dia ainda vai chegar, que as porteiras vão se abrir, os cadeados arrebentar. E as nossas famílias da terra possam cuidar. Quem é contra o movimento, já fechou essa questão. Dorme seu apertamento em frente da televisão. Tanta terra devoluta espalhada no sertão, na mão de pouco filho da pulga. Esperando plantação, plantam soja, plantam soja, plantam soja, plantam soja, plantam soja, plantam soja. Soja, o que Deus quiser. Me desculpe, meu irmão, nosso povo que é feijão. Que para isso serve o chão. E viva o movimento sem terra. Aí o cara falou assim, você dando força para os sem terra, hein? Que decepção. Eu disse assim, sabe o que é? Eu gosto de ver a pessoa construindo o sonho dela. Blog do Crato, na cobertura completa da nona amostra Sesc Cariri de Cultura. Obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri